Hello, students! Good afternoon! Let's start one more English class! Que coisa boa! Olha só, hoje nós vamos trabalhar com o Activity Book e com o Pubius Book. Nós vamos iniciar com o Activity Book, na page 15, ok? Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos pedir a Deus que abençoe este dia. Agora que nós já fizemos a nossa prayer, nós já sabemos qual página do Activity Book nós estamos, né? Nós vamos fazer a date de hoje. A Tietchan já deixou aqui preparadinho para a gente escrever a data aqui em cima. April. Então vai dar uma diferença, né? A turma, deixa eu olhar aqui, a turma B vai fazer a aula dia 13 e a turma A vai fazer a aula dia 15, certo? Então primeiro a turma B faz a data, pausa e agora eu apago e faço a data para a turma A, ok? Muito bem! São datas diferentes, né? Só vai mudar o dia, o resto vai continuar igual. Tudo bem? Pausa, escreve a data. O que a teacher quer explicar, antes de nós irmos lá para outra tela, para outra tela? Listen. Listen é ouvir. Tick é marcar um sinal de correto, né? E o cross é marcar um sinal de errado, de não. É algo negativo. Então nós podemos entender que esse sinalzinho aqui, ele pode ser o yes, corresponde à fala, né? Corresponde ao que eu ouço, está de acordo. E esse cross eu posso entender como no, não, né? Não corresponde à fala, não está certo, então eu vou pensar no no, tá bom? Vamos ver esse exercício aqui. Vejam. Primeiro nós só vamos ouvir. Activity book, unit 1, page 15. 7. 7. And tick or cross. 1. 1. Put away your books, please. Put away your books. Então nós vamos revisar. Lembram que é put away? Put away é guardar. Será que eles estão guardando aqui? No. Então por isso nós colocamos o x de cross. Esse cross aqui indica que a imagem não corresponde à fala, certo? Então nós vamos fazer uma revisãozinha antes de fazer o exercício todo. Vejam lá. Let's listen. Put away your books, please. Put away your books. No. Não é essa atitude que o teacher está fazendo. Então a fala não diz respeito à imagem. Não está certo com a imagem. Number 2. Please, sit down. Yes. É o que eles estão fazendo. Sit down. Number 3. Pick up your pencils, please. Pick up your pencils, please. Lembra do pick up? Que é pegar? Será que eles estão fazendo isso? Pick up your pencils, please. Yes or no. Close your books, mas nem tem books aqui nessa cena No, não está correto a fala com a cena Então é no Veja só, todos estavam certos Agora a gente vai ouvir o número 2 E vocês vão marcar se a fala corresponde à imagem Se não corresponde, cross Corresponde à imagem, à fala, sit down Então eu vou colocar tick Não corresponde, eu vou colocar cross Pode marcar Pick up your pencils, please Tick, or, or, cross Eu acho que vocês vão fazer muito bem esse exercício aí Eu adoro quando aparece essa palavrinha think Nós devemos pensar Então aqui nós vamos circle the different one Look, sit down, sit down, sit down Open book Oh, it is different Lettuce Make a circle, já está feito como exemplo, né? Letter B Pick up your pencil Stand up Pick up your pencil Pick up your pencil Which one is different? Letter A Letter B Letter C Or letter D Make a circle around Faça um círculo no que é different Ok? Perfect Agora nós vamos um pouquinho Abrir o Pupils Book Pupils Book page 20 Na page 20 nós temos uma story Let's listen to the story Não precisa colocar a data por enquanto, tá certo? Vamos só ouvir essa story Story Pupils Book Unit 1 Page 20 11 Listen 1 1 Look Look It's a robot It's a robot Pick it up, David Pick it up Look 2 2 1, 2, 3 Magic 3 Clap your hands Clap your hands Clap your hands Vada Palma 3 3 Wow Wow We're at school At school Hello Miss Berry Hello Miss Berry Nice to meet you Nice to meet you Significa prazer em conhecê-la Number 4 A red pen A red pen A blue pen A blue pen Count with me How many pens Can you see? How many pens Can you see? 4 pens 4 1, 2, 3, 4 4 3, 2, 1 That was fun Stamp your feet The magic's done Goodbye Miss Berry Stamp your feet The magic's done Então pra mágica começar Clap your hands Bata palmas Pra mágica terminar Stamp your feet Bata os pés Look Six Six Wow Thanks iPal iPal Look Thanks iPal Obrigada iPal Oh iPal Descarregou as baterias Então nessa unidade Nós estamos aprendendo Make friends Fazer amigos É muito importante na nossa vida Make friends Vamos ver agora Aqui nesse exercício 1, 2, 3 Magic tree Clap your hands And come with me Clap your hands Essa cena Corresponde Essa fala Corresponde ao Number one Number two Number three Number four Number five Or number six Hum Ups Number two Very good Wow Thanks iPal iPal Look Essa fala Corresponde ao Number six Thanks iPal Obrigada iPal A red pen A blue pen Count with me How many pens Can you see One, two, three, four Four pens One, two, three, four, four pens Oh, we are at school Hello Nice to meet you Então essa cena Corresponde a essa fala Vejam que esse aqui Que eu sou fazendo Eu esqueci de dizer Vocês não tem no book É só a teacher que tem É pra nós revisarmos o texto Look It's a robot Look It's a robot Look Three, two, one That was fun Stamp your feet The magic's done Goodbye Miss Perry Acabou a mágica Goodbye Miss Perry Excelente Foi uma revisão do texto muito boa Agora nós vamos então pra próxima página Já aprendemos algumas coisas sobre essa story O objetivo não é traduzir Mas sim vocês ouvirem o inglês E irem com o tempo captando as palavrinhas Certo? Next page Let us listen Next page Vamos colocar a data de hoje nessa page aqui Então nós vamos lá escrever a date de hoje Então é a mesma coisa, né? Pra quem estuda no B É 13 Pra quem estuda no A April 15 Very good Pausa o vídeo Escreve Vamos lá Vamos ouvir Let's continue Pupils book Unit 1 Page 21 Twelve Listen and act Hello My name is Ravi Hello Nice to meet you And you Hello My name is Ravi Nice to meet you Prazer em conhecê-lo E aí ele fala And you E você, né? E quem é você? Let us listen again And act Hello Hello My name is Ravi Hello My name is Ravi Não é pra gravar, mas é pra vocês repetirem Hello Nice to meet you Hello Nice to meet you Prazer em conhecê-lo And you And you E você E aí a gente falaria, né? I'm Marta Nice to meet you too Eu sou a Marta Prazer em conhecê-lo Também A gente daria a continuação ao converso O mais importante é que vocês saibam Que a expressão Nice to meet you Significa prazer em conhecer Ok? Olhando agora para o exercise number 13 Animal sounds Let us listen and pay attention Listen and say Ouça e diga Listen and say Vocês sabiam que até mesmo essas palavrinhas que são do exercício É bom vocês repetirem Porque aí vocês já começam também a aprender a ler os enunciados Toda vez que eu ouvir a palavra listen É pra escutar And E Say Diga Pay attention Então neste exercício nós estamos estudando a letra B Em inglês ela se chama B E o som que ela produz é B B A bear with a blue book A bear with a blue book Aqui está uma das atividades de hoje É a única atividade de áudio dessa aula Vocês vão repetir esse áudio A bear with a blue book Vão gravar e vão me enviar Vão gravar e vão me enviar A bear with a blue book Ok? Muito bem No pupus book nós terminamos as atividades de hoje Agora nós vamos fazer atividades no activity book Nossa, Didier, quanta atividade de hoje Nós estamos fazendo um pouquinho mais de atividades Porque essa atividade aqui da story Ela é bem simples Listen, look and match Nós vamos ligar as partes correspondentes à história Let's listen Esqueci de dizer, me desculpe Nós tínhamos feito a página 15 No activity book E agora nós vamos na page 16 Do activity book Certo? Então nós vamos lá Number 9 Listen Ouvir Look Olhar And E Match Veja o primeiro já está feito Pay attention Look and match One One Look It's a robot It's a robot Pick it up, David Pick it up Look Two Two One Two Three Magic Three Clap your hands And come with me Clap your hands Number 2 Será que o number 2 nós vamos ligar na letter A Na letter C Na letter D Na letter E Or On letter F Vejam aí Assina que encaixa corretamente Number 3 Number 3 We are at school Estamos na escola Hello Miss Barry Hello Miss Barry Na letter C Na letter E Na letter E Na letter F Four Four A red pen A blue pen Count with me How A red pen A blue pen Count with me Conte comigo How many pens Can you see How many pens Can you see Four pens Four pens Five Five Three Three Two One That was fun Stamp your feet The magic's done Goodbye Miss Barry Goodbye Miss Barry Six Six Wow Thanks Ipal 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 Look Então aqui foi pra nós relembrarmos a história né Vocês vão juntar as cenas correspondentes né Eu acho que é bem tranquilo pra nós Vamos ver o que nós temos de exercício One Look It's a robot Pick it up David Look It's a robot Pick it up David Look David is looking O David tá olhando alguma coisa Number two E essa parte vocês não tem Só eu tenho Clap your hands and come with me Clap your hands and come with me Clap your hands and come with me I guess it's this one Não sei Depois nós vamos conferir Number three Wow Wow We're at school We are at school Hello Miss Barry Hello Hello My name is Ipal Nice to meet you Hello my name is Ipal Nice to meet you Eu acho que é nessa cena aqui ó Number four A red pen Red pen Blue pen Blue pen Count with me Count with me How many pens can you see Four pens Four pens Four pens How many pens Quantas pens você pode ver Eu acho que é nessa daqui Very good Now let's see Let's list a number five Five Three, two, one That was fun Stamp your feet The magic's done Goodbye Miss Barry Goodbye Miss Barry Six Eu acho que essa aqui fala Goodbye Miss Barry Está aqui Six Wow Thanks Ipal Thanks Ipal Foi que sobrou Look Very good Foi muito legal Não foi? Agora a gente vai Para a próxima página Vamos praticar um pouquinho Number ten What is missing? É muito importante Para nós entendermos Essa pergunta What is missing? O que está faltando? Look The girl's face Look and draw Then stick I'm friendly Se eu sou friendly Eu sou amigável Será que eu faço Essas caras feias Assim ó Ou faço cara de assustada Quando eu sou friendly? Não né Eu faço uma cara bonita Então Let's connect Vamos desenhar Let's draw E também vamos pegar Lá no material de apoio Esse smile aqui Very good Number eleven Trace the letters Olha que facinho Esse exercício Let's trace letter B Lembrando que a letter B Produz o som B A bear With a blue book Foi o que a teacher pediu Para vocês repetirem Não é mesmo? Agora é só traçar Number twelve Listen Qual dessas palavrinhas Começa com a letter B Let's listen Let's listen Let's listen Activity book Unit 1 Page 17 Twelve Listen And circle the B Words B Words One One Bear 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 Será que eu vou circular o bear? Será que o bear começa com a letter B? Se começar eu vou circular Bear Bear Two Two Board Board Já estudamos a palavra board Será que ela começa com a letter B? Se começa, circule Board Three Three Pen 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 Não sei Four Four Book 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 Será que book começa com a letter B? Com o som B Bear 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 Board Pen Book Circule em todos esses animaisinhos O animal, o objeto, o material escolar Que vocês acham que começa com a letter B Com o B Sound Com o som de B Ok? We finished Uff! Que aula mais gostosa! Quantos exercícios legais nós fizemos! Eu espero que vocês tenham gostado Bye bye!